Hey, queridos amantes de Planet Coaster, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Pig e estamos aqui com o nosso sétimo episódio dessa série aí, dessa temporada do modo carreira, que estamos enfrentando aí desafios incríveis para descobrir os cenários do modo carreira. E hoje vamos para o último episódio, para o último cenário da princesa Amélie, que é o Não Se Reprima na Ravina. E finalmente, vamos depois para o desafio Carnudo do Chief Beef, onde eu só concluí dois desafios do primeiro cenário, então eu não conheço o resto dos cenários, vai ser muito legal. Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever aí no canal para acompanhar com a gente aí essa série no modo carreira e fortalecer o Pig para a gente continuar trazendo vídeos legais para vocês. Mas seta o like e não deixa de colocar um comentário aí do que vocês estão achando da série, beleza? Bom, o episódio de hoje é Não Se Reprima na Ravina. Eu me lembro desse desafio. Eu sei que eu demorei para entender o que tinha que ser feito, mas eu acho que aqui agora, da segunda vez que eu vou fazer, nós vamos conseguir desenvolver mais rápido. Bora lá! Bom, amigos, chegamos aqui no cenário. É uma área sem nada construída, somente a entrada do parque. Tem uns dragõezinhos bem fofinhos aqui. Olha essas asinhas, gente. Vê se eu aguento. Você vai voar aonde, meu filho? Com essas asas, meu bem. Olha aí os dragõezinhos todos aí descansando. Olha isso aqui, gente. Olha isso daqui. Esse cenário é muito legal. Eu amo cenário desse jeito aqui. Cheio de penhasco, meio surrealista. Mais dragõezinhos bebendo uma aguinha refrescante. Um outro dragãozinho aqui em cima descansando. E mais um dragãozinho aqui no cantinho, né? Na conchinha dormindo. E o parque tem que ser desenvolvido nesta área. Beleza. Vamos conferir os desafios, que é agora que a gente vai ver como é que o pau vai quebrar. Se a gente vai conseguir fazer só uma parte desse episódio ou se vai demorar demais aí, eu vou ter que dividir em duas partes ou se a gente vai fazer mais do que um em um único episódio. Vamos descobrir. Vamos lá. Nível fácil. Alcançar o lucro mensal de 1.500 e atrair 400 visitantes. Isso é fácil. Não é tão difícil. O médio alcançar o lucro mensal de 3.000 e alcançar uma avaliação, deixa eu dar pausa aqui, do parque de 600. E o difícil, manter o lucro mensal. Não é atingir, não é alcançar. É manter um lucro mensal de 6.000 por 3 meses. Isso daí, meus amigos, talvez seja uma dor de cabeça. Talvez isso aí delongue um certo tempo. E construir uma montanha-russa com pelo menos 5 de empolgação, no máximo 6 de náusea, um comprimento de pelo menos 900 metros e chegar a 113 km por hora e uma maior queda de pelo menos 65 metros. Eu lembro que não dá para fazer muito alto o lift. O lift parece que tem um limite e não dá para chegar aos 65 metros. Então a gente vai ter que erguer ela, construir ela no alto e fazer a queda a partir daqui. A gente faz no liftzinho e derruba ela. Vamos ver como é que é, vamos ver como é que a gente vai se sair nesses desafios. A gente vai começar, claro, colocando um brinquedo. E eu ainda não vou fazer cenário, não vou fazer essas coisas não. Tipo, puxar caminho para construir aqui embaixo. Não. Eu vou aproveitar aqui em cima e vou fazer algum brinquedo aqui em cima para a gente começar a ter lucro. Certo? Claro que eu já vou começar aqui com a torre, porque é pequenininha, baratinha. Vai caber aqui, bem fofinha aqui no cantinho. Vamos fazer a entrada dela e a saída. Certinho, amigos. Construí a entrada e a saída. Coloquei ela aqui para o cantinho, fiz um caminho. Agora vamos abrir o parque e vamos começar a trabalhar os nossos lucros. Não é mesmo? Porque, primeiro aqui, a gente tem que ter... Os principais desafios é ter lucros mensais e alcançar a avaliação. E, por último, fazer a montanha-russa e manter o lucro por três meses, né? De seis mil. Lembrando já de colocar uma entrada no parque. Vou cobrar bem baratinho, porque só tem um brinquedo e nada demais. Apesar de já ter um cenário, isso ajuda muito. A parte aqui onde está o parque estar tematizado já ajuda tanto na avaliação do parque, quanto no quanto eles vão pagar para entrar ou andar no brinquedo. E aquele negócio, né, meus amigos? Sem perder mais tempo, vamos aproveitar que já estamos com lucro de novo e já colocar um outro brinquedo. Porque senão a galera vai começar a reclamar, falar que não tem nada para fazer no parque. Vocês sabem como é que esse povo é, né? Vamos botar esse balanço? A gente bota esse balanço aqui na beirada? Meu Deus! Será que vai dar? Não é muito grande, vai ficar feio. Cara, o The Cube fica legal aqui. Ah, que legal! Já tinha até um arquinho aqui, ó. Eu podia ter puxado a entrada para cá. É porque eu não queria trazer a entrada no caminho principal aqui, né, direto. Então vira uma bagunça na hora que o parque começar a encher. Bom, eu vou fazer a fila, o The Cube, para o lado de cá e a fila aqui. Gente, vocês estão vendo que não pode mexer com o terreno, né? Vocês estão ligados que não pode mexer com o terreno. Então na hora de fazer a montanha-russa, tem que usar o terreno do jeito que ele está aí. Não pode mexer. Prontinho, fiz a entrada aqui. Utilizei aqui, né, o arquinho. Vou até pensando depois trazer essa daqui para cá. Ou adicionar mais um brinquedo aqui, porque tem brinquedo pequeno que provavelmente vai caber aqui. E aí sim, nós já vamos conseguir bombar os lucros, né? Ó, a gente precisa de... Já concluímos aqui o primeiro, né, de 1.500. Então já temos 1.500 de lucro. Precisamos atrair 400 pessoas para o parque. E aí, provavelmente, nós vamos ter que adicionar alguns brinquedinhos, né, amigos? Porque, ó, agora eu adicionei o The Cube. Vamos abrir. Vamos ver se ele vai atrair mais gente para o parque. Porque, ó, a torre atraiu quase 200. É capaz de que, na verdade, a gente já consiga agora, com o The Cube, a gente consiga atingir os 400 visitantes. Bom, enquanto isso, ó, adicionei ele aqui. Já está vindo uma galera. Vai provavelmente aumentar os nossos lucrinhos. Vamos fazer a conexão aqui, então. Vamos fazer uma escadona. Vamos puxar aqui a grade. Colocar... Ah, não dá para achar tal terreno. Então eu vou ter que fazer de qualquer jeito, né, aqui, do jeito que dá. Pronto. Fiz um escadão aqui. Já estiquei um caminho aqui central para a gente distribuir depois os brinquedos, as atrações. E já estamos aqui com quase 300 visitantes. Eu acho que não vai atrair mais do que isso. Aliás, está chegando uma galerinha boa, né? Né? Esse povo vem lá do horizonte infinito. Por isso que demora a chegar. Nossa, quando eu abri o parque, demorou, tipo, uns 10 segundos para esse povo chegar aqui. Já tem vômito no chão. Já tem muitos vômitos. Vamos colocar a casa dos funcionários, ó. Estamos com um lucro bem estável. Bem estável. Já no começo aqui do episódio, já estamos com 5 mil de lucro. Depois, já tenho adicionado dois brinquedos. Vamos trabalhar, então, melhorar aí a situação do parque. Vamos colocar sala dos funcionários e funcionários. Pronto. Fiz aqui a casinha dos funcionários, bem simplesinha. E adicionei o primeiro faxineiro do parque. Claro, vamos colocar também já as lixeiras e os banquinhos para a galera poder sentar. Pronto. Lixeiras e banquinhos adicionados. Vamos agora colocar alguma loja de comida. Vamos colocar aí alguma lojinha de comida, uma de bebida. E, claro, um banheiro. Porque se o pessoal começa a comer e a beber, eles começam a sentir mais vontade ainda de ir ao banheiro. Gente, eu estou chocado do tanto de gente que essa atração atrai. Meu Deus! Eu achando que esse brinquedo... Eu nunca tinha usado esse brinquedo. Eu estava achando que ele era tipo um carrossel, uma roda gigante da vida que dificilmente atraem pessoas, né? E está aí, cara. Bombando. Não, não. E o preço? Ele custa R$9,50 para rodar de cabeça para baixo desse aviãozinho. Então, cara, que legal. Eu vou ter que usar esses brinquedos. Fazer uns parques só com uns brinquedos, assim, bem tranquilos, assim, bem parque de itinerantes. Vou fazer um parque assim. Gostei. Agora, gente, vamos ver aqui, ó. Estamos com R$2.258 de lucro mensal. E a gente tem que alcançar R$3.000. Então, falta pouco. Eu acho, assim, a gente pode tentar colocar aqui embaixo mais um banheirinho. Até porque a gente tem que também alcançar R$600 de avaliação do parque. E colocando mais um banheirinho, a avaliação vai melhorar também. Meus amigos, aquela ideia de trazer lojinha aqui para dentro não vai funcionar. Porque não dá para mexer com o terreno. E não dá para tunelar, para fazer as coisas para colocar a lojinha lá embaixo. Então, nós vamos ter que nos contentar em colocar o banheiro e as coisas ali do lado de fora. Eu coloquei o banheiro bem aqui no canto, com o telhado aqui dentro da terra. Eu achei legal que fazia essa rampinha. Eu queria que fizesse uma escada. Ah, fez. Nossa, que coisa feia. Eu queria que tivesse feito uma escadinha, mas não desse jeito, né? Vamos trazer uma loja aqui para baixo de comidinhas também, eu acho. Vamos colocar lá. Vamos ver se vai dar lucro. E se vai atrair gente lá para baixo. Vou colocar aqui no cantinho. E aí, a gente vai ter que contratar mais funcionários, meus amigos. Vamos ter que contratar mais dois funcionários. Se pá, mais uns dois para poder cobrir esses quatro que tem aqui. Vamos colocar aqui um, dois. Vamos contratar mais dois, porque esses daqui quando cansam, não tem quem cubra o horário deles. Aí a loja meio que fica ali aberta sem funcionar. Com isso, a gente tem que adicionar mais lixeiras, né gente? Como a gente fez mais caminhos, a gente também colocou mais lojas aqui embaixo. Tem que ter mais lixeiras aqui para a galera jogar os lixinhos. Porque senão você sai jogando tudo para o chão. Você sabe como é que esse povo é, né? Às vezes até com lixeira ali do lado. Eles não jogam o lixo no lixo. Adicionei também alguns bancos. E acabei de lembrar que nós não temos mecânicos. Dois brinquedos no parque estão estragados. Vamos contratar um mecânico, porque o parque ainda não está muito grande. Um mecânico aqui é suficiente. Meu Deus, os brinquedos estragou tudo. Será que tem muito tempo? Eu acho que não tem muito tempo. Se não, era para mim já estar quase no negativo aqui. Deve ser por isso que tem esse povão aqui. Será? Acho que não. Acho que eles quebraram agora. O pessoal já estava vindo aqui com eles funcionando. Olha, olhando aqui, o nosso lucro foi para menos 241. Está explicado aí. Foi por causa dos brinquedos. Mas isso aqui vai consertar rapidinho, né? A gente já vai ver quanto a gente está de lucro. Depois que a gente adicionou esse brinquedo aqui. Enquanto isso, vamos aqui para a parte de baixo. E já vamos preparar mais um brinquedo. Para atrair mais gente para o parque. Principalmente aqui para a parte de baixo. Porque nós vamos ter que, cara, bombar o lucro. Para construir montanha-russa. E para concluir o último desafio. De manter um lucro de 6 mil por 3 meses. Gente, outro brinquedo que eu não uso é esse. Que é muito... Tadinho. Eu superestimo esse... Sub... Subestimo! Esses brinquedos, cara. Por quê? Por causa da aparência, né? Ele parece ser tão bobo. Aquele do aviãozinho parecia ser tão bobo, mas... A galera gostou? Vou botar ele aqui para o canto, ó. Bem pertinho do penhasco também. Ah, eu não falei, né? Mas vocês devem ter visto. Eu troquei a calçada do parque. Estava toda preta. Só aqui, gente. Eu não consegui trocar. Mas eu já tinha adicionado praticamente toda a calçada. Então eu deixei ali preto mesmo. Eu acho que essa calçada aqui, ela tem mais a ver com reino encantado do que aquele asfalto lá. Fiz a entrada, fiz a saída. Coloquei ele aqui na beirada do penhasco. E eu não fiz uma fila tão curta, porque aquele brinquedo me surpreendeu, né? Com aquela fila grande. E apesar de que a fila lá foi suficiente. Mas eu deixei a fila aqui um pouquinho maior. Vamos abrir e vamos observar essa galera descendo ansiosamente o escadão. Escadão, o que é isso? A escadale... A escadaria de Celarão. Quem conhece a escadaria de Celarão no Rio de Janeiro? Gente, o que aconteceu? Oi? Amigos? Bucu! Meu Deus, o que eu faço? Como é que faz? Será que eu vou ter que refazer esse caminho, minha Nossa Senhora? Eu vou refazer o caminho. Meu filho, para de rodar! Não é hora do show, não. Fecha aqui. Lotação máximo. Fecha. Fecha, pra nós não ter prejuízo. Ai, Jesus. Ah lá, desistiram. O que que eles estão pensando? Deixa eu ver. É melhor eu ir embora. Não tinha espaço na fila. Cara, ninguém pensou nada. Ninguém pensou nada. O caminho tá simplesmente bugado. Bom, refiz o caminho. Fiz de um jeito diferente. Será que agora a galera vem? Agora tem que abrir o brinquedo de novo, né? Vamos abrir o brinquedo. Ah! Não é possível! O que que acontece com esse povo? Ô, gente! Até o mecânico, meu filho. Por que que você não leva o povo lá pra baixo? Explica pra eles que é só descer os degraus. Tá aí. Olha aí o que que o jogo me obrigou a fazer. Será que agora esse povo desce? Porque já tá no play. Ah, meu Deus. Já tá aqui no play, ó. Já tá aberto, quer dizer. E o povo não desce, meu Deus. Por que será que não tô conseguindo levar esse povo pra baixo, minha Nossa Senhora? Alguém me explica! Olha lá! Gente, eu jogo o povo aqui, ó. Eu vou jogar umas pessoas aqui, ó. Tipo, eu vou botar as pessoas aqui. Olha lá. Oi! Gente, que bruxaria que é essa? Gente, finalmente consertei o problema. Eu tirei o caminho ali de cima porque tava bugadaço. E agora, pra passar pra parte de baixo, a galera tem que descer aqui. Nesse pontinho que a gente fez aqui o brinquedo. E passar por esse caminho aqui. Ficou até legal porque a pontezinha ficou bem aqui no riacho, do lado dos dragõezinhos. A galera passa e vai ter visão dos dragões. E o pessoal agora consegue chegar aqui no brinquedo. Então tá tudo certo agora. É só aguardar esse povo descer aqui pra parte de baixo. Eu ainda não vou trazer comida e banheiro aqui pra baixo. Porque, ó, é muita pouca gente ainda que tá chegando aqui. Enquanto isso, eu vou fazer a decoração da fila pra atrair mais gente pro brinquedo. Prontinho, meus amigos. Voltei da decoração. Ficou charmosíssimo. Já tá batendo aqui 82% de decoração de fila. Já é o suficiente pra atrair o máximo de pessoas aí pra fila. Eu acredito, né? Se chegar a 100%, eu acho que não vai fazer tanta diferença. Mas olha aí que legalzinho que ficou. Cheio de detalhinhos. Coloquei vários tipos de arbustos em volta. Coloquei a princesinha. Fiz aqui uma carrocinha com as florzinhas. Coloquei as panelinhas que eu tanto gosto. Tá bem charmosinho. Tá todo em volta aqui. Tem flor. Fiz umas florestas aqui em volta. Aqui também. E a gente já tá começando a formar o cenário. Cara, olha que bonito que tá ficando. Tá ficando charmosinho. Nosso parquito. Tá bem beautiful. Bom, agora a gente já tem 11 mil de lucro. Vamos ver aqui os objetivos. Ainda não atingimos 3 mil. Eu tô apenas com 1.50. A gente tá abaixo do que a gente tava. Provavelmente tem coisa que não tá dando lucro. Vamos conferir aqui as lojas. Swift Eagles ainda tá dando prejuízo. Que é esse que a gente colocou aqui embaixo. Das lojas. Tem duas dando prejuízo. Mas é muito pouco. Talvez seja... Porque teve cliente. Talvez seja um momento aí. De crise financeira ali. Que a gente pegou ela na hora. Mas tá aqui bonitinho. Não tá com ausência de clientes. O ponto de a gente ter que fechar. Os banheiros. Não tem como ter esse lucro todo. Mesmo colocando um real, né? Que a gente colocou. E é isso. A gente não tem mais nada. Dos brinquedos só ali embaixo. Que tá tendo um certo preju. Pra isso. A gente pode tentar melhorar essa situação. Adicionando outro brinquedo. Pra aumentar o lucro. E também trazer gente pra cá. Que aí aumenta o lucro com o brinquedo novo. Com mais gente no Swift Eagle. E com mais gente no parque. Continuando com a saga dos brinquedos. Que eu quase não utilizo. Vamos utilizar aqui o brinquedo da bruxa. Já utilizei algumas vezes. Mas é raro. Estou pensando em realmente colocá-lo aqui. Bem próximo do Swift Eagle. Pra ver se ele melhora a situação dele. Vamos botar ele aqui no cantinho. E puxar a entrada e a saída. Prontinho. Entrada e saída feita. Vou passar uma decoração rápida aqui na fila da bruxa também. Enquanto isso. Vou deixar aberto. Pra atrair mais gente pro parque. E tudo aquilo lá que eu falei pra vocês. Voltei galerinha da decoração aqui da fila do brinquedo da bruxa. E ficou bem legal. Coloquei aqui algumas névoas. Coloquei os arbustos secos. Pus uma bruxa voando aqui no meio do brinquedo. Coloquei árvore seca. Pus a bruxa aqui fazendo feitiço. Em cima aqui desse pedestal. Botei a casinha dela ali no fundo. Em cima da árvore. E já batemos 100% da decoração do brinquedo gente. Mas. Toda essa bela. Ah não. Tá certo. É porque tá em teste. Ah eu achei que tava aberto. E que ninguém estava vindo. Pronto. Agora eu abri. Vamos esperar esse povo descer aqui. Eu vou acelerar o tempo. E vamos ser felizes aqui. Sempre aumentando o lucro. Vamos ver. A gente deve tá com prejuízo né gente. Tô só construindo. Coloquei brinquedo novo. Ficou em teste. Enquanto eu fazia a decoração dele ali. Né. Sem abrir. Então isso tudo aí. Ajuda a ter um certo prejuízo. Tô gastando com o brinquedo ali fechado. Apesar de que o brinquedo não vai dar prejuízo né. Mas é isso. Vamos deixar aberto. E vamos ver esse povo tudo. Ó. Tá todo mundo descendo. E aí eu acho que mais gente vai andar também. No outro brinquedo ali do lado. Olhando aqui. A gente também tá quase alcançando. Esse objetivo aqui de 600 avaliação do parque né. Que é um dos objetivos do nível médio. E ali os 3 mil é uma questão de tempo agora. Com esses dois brinquedos aqui. Eu acredito que nós vamos começar a ter mais lucro. O que eu vou fazer também? Campanha de marketing. Pra atrair mais gente pro parque. E consequentemente também aumentar a avaliação do parque. Com a nossa campanha de marketing aqui. A gente já vai bater a avaliação do parque. Porque ela aumenta a avaliação do parque. Vamos colocar aqui família. Porque eu coloquei muitos brinquedos de familiar né. Que não é tão emocionante. E também vou atrair aqui alguns adolescentes. Porque tem a torre. E tem o... Como é que chama mesmo gente? The Kill. E em breve terá a montanha russa. Porque vamos construir uma montanha russa. E vamos bombar aí. Porque temos que fazer o desafio dela também. Ó. Tá chegando mais gente pro parque aí. Por causa da campanha de marketing. Isso provavelmente vai dar mais lucro. Ih! Uma coisa. Podemos aumentar aqui o preço. Vamos por 10 reais. Vamos. Vamos. Opa. Melhorou aqui a campanha de... Ué não. Então concluímos os 3 mil de lucro. Concluímos os 3 mil de lucro. E alcançamos a avaliação de 600. A avaliação já deve ter ido ali assim que a gente fez a campanha de marketing. E agora 3 mil de lucro. Vamos ver se com preço de 10 reais. A galera vai continuar aceitando pagar o valor que tá nos brinquedos. Temos que ficar de olho nisso. Se as filas diminuírem. Temos que conferir o que que tá acontecendo. Aí meus amigos. Ficou faltando somente o último desafio. O mais difícil. Que é manter 6 mil de lucro por 3 meses. E fazer a montanha russa. Que tem alguns limites aí. Pra dificultar o desafio. Vamos aproveitar aqui pra ver os lucros. Ó. Teve 3 mil e 200 no último mês. Vamos esperar fechar o mês de maio. Pra gente ver quanto que vai ter de lucro. E eu não vou fazer nada. Não vou construir. Não vou fazer nada. Vou deixar do jeito que tá. Se pá, vou colocar aqui 2 segurança. Porque não tem nenhum. Tá? E aí a gente vê com quanto de lucro que a gente tá fechando. Pra nós termos uma noção. De quantos brinquedos a mais a gente precisa ter aqui. Pra ter mais lucro. Beleza? Gente, eu tava observando aqui. E praticamente todos os brinquedos estão baratos. Eu já subi o preço. Cara, eu coloquei 18 reais na torre. Coloquei 15 reais no The Kill. Coloquei 12 reais no aviãozinho. 7 reais no Magic Thrill. Tava 4,50. E 7,50 aqui no Swift Eagles. Eu não mexi no preço dele, na verdade. E olha. Esse parque é uma pechincha. A entrada é barata. Gente, eu vou subir o preço. Vou pôr, tipo assim, 9 reais. O Magic Thrill, eu acabei de subir. A torre, eu também acabei de subir. Vamos esperar pra ver. Todos aqui eu acabei de subir. Vamos esperar pra ver se vai pedir pra baixar. Mas isso vai aumentar muito o nosso lucro. Muito. Bom, apesar de que aqui tava 662, né? No último mês. Mas, cara, não tem como. Vai aumentar o lucro do nosso parque. Bom, galera. Outra coisa que eu tinha esquecido era de cancelar as campanhas de marketing. Então elas estavam repetindo e já não tava tendo aquele mesmo efeito. Não tinha por que manter. E agora sim, a gente subiu o lucro pra 2 mil. Mas eu acredito que a gente consiga mais ainda, né? Com esses brinquedos, com tudo que tá aqui. Eu conferi aqui o que que tá dando prejuízo. Ó, não tem quase nada dando prejuízo, cara. Os brinquedos todos estão dando lucro. As lojas estão dando lucro. Banheiro. Tem até um banheiro dando lucro, né? A gente não pode exigir muito também. Mas eu acredito que tá tudo certo aqui. O negócio é fazer o quê? Colocar mais brinquedos. Mas eu vou deixar tudo isso para o próximo episódio. Porque eu vou dividir em duas partes para não ficar muito longo. E no próximo episódio a gente finaliza aqui o Não Se Reprima na Ravina fazendo a montanha russa. E lucrando aí 6 mil por mês. Durante 3 meses, né? Por mês, durante 3 meses. Certinho? Tá curtindo a série? Não deixa de se inscrever no canal. Aperta o like. E deixa seu comentário aí com sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final. E um abraço especial aos membros do canal. Que eu preciso ler os nomes. Porque já não tem como decorar, né? Já temos 13 membros do canal. 13? 13. E são eles. Vitor Oliveira, Tamara Cabral, João Pedro, Mais Série, Edgar, Tomás, Michel, Camarão, Rayane, Muki, Gabriela, Lorde e Samir. Pessoal, um beijo. Muito obrigado do fundo do coração. Se você tá curtindo a série, não esquece de deixar o like aí. Se inscrever no canal. E deixar seu comentário. Belezura? Vou indo nessa. A gente se vê no próximo episódio. Fui! Fui!